Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como instalar Sonic Classic Heroes Primeiro você vai estar do Sonic Retro, aí você vai vir procurar, você vai fazer download Aqui, download Aí vai estar instalando Mas como que eu tenho o download aqui, vocês vão fazer o download pra vocês Aí vocês vão ter que precisar desse aplicativo Que é o mesmo de lá que eu ensinei a vocês a como jogar Sonic 3D Blast Aí você vai clicar aqui, aqui, aqui Procura isso aqui Sonic Classic Heroes O jogo tá funcionando hein Vou jogar no gameplay O jogo tá funcionando hein Você tá funcionando hein Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.